Frei Gustavo Trindade não pretende se apresentar tão cedo à polícia civil. Segundo os advogados de defesa, o religioso acusado de atropelar e tentar matar um suspeito de furtar peças de roupas da casa paroquial não tem condições psicológicas neste momento para explicar o que o levou a perseguir e jogar o carro contra aquele homem que corria em fuga pela calçada. Ao vivo, o delegado do caso, Antônio Vieira, falou com o apresentador José Luiz da Tena sobre a estratégia do advogado do Frei de não apresentá-lo agora. Eu não posso fazer juízo de valor a esse respeito da estratégia de defesa dos advogados. A polícia quer saber todas as circunstâncias, quem teria surpreendido o autor do furto, como que se deu essa perseguição e como que também ocorreu atropelamento. Com a decisão da justiça de não decretar a prisão preventiva de Gustavo Trindade, ele vai responder o processo em liberdade. O religioso esteve nesta quarta-feira no Fórum de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior paulista, para informar à justiça o novo domicílio, agora na capital. Vai se apresentar assim que estiver restabelecido emocionalmente, vai dar a versão dele. Acreditamos na justiça. Para se obter a justiça, é preciso lhe ser fiel. E nós acreditamos na justiça e a justiça vai ser feita. A polícia civil não descarta a hipótese de ir até o Frei para ouvi-lo sobre as circunstâncias da tentativa de homicídio. Datena, o advogado de Gustavo Trindade, disse que o Frei agiu em legítima defesa do patrimônio e usou do direito constitucional de deter um suspeito em flagrante delito, usando o próprio carro como arma. Ainda segundo a defesa, Gustavo está arrependido e abalado emocionalmente com a repercussão do caso. O Frei Gustavo Trindade continua afastado das funções que exerce à frente da Igreja Católica. A última aparição pública do acusado de tentativa de homicídio foi durante a celebração de um casamento. Já na noite de sábado, meia hora antes da tragédia, Ângelo Marcos, o anjinho, acusado de furto à casa paroquial, continua internado em estado grave e coma induzido. Os médicos tentam transferi-lo para um outro hospital da região. Várias fraturas e um severo traumatismo craniano. Se sobreviver, segundo a família, deve ter sequelas na fala e também nos movimentos.